MC Guimê faz confusão em prova e enlouquece Tadeu Schmidt MC Guimê se atrapalhou durante a prova do anjo do BBB 23 na tarde deste sábado O funkeiro perdeu a chance de vencer a dinâmica porque se perdeu no labirinto da atividade Tadeu Schmidt, que narrava a prova, ficou apreensivo com a confusão do brother Na dinâmica, os competidores tinham que encontrar embalagens de lasanhas no menor tempo O marido de Lexa foi rápido na hora de achar os itens, mas se deu mal após se perder no percurso Esse labirinto é infernal, berrou Tadeu sem poder ser ouvido pelos participantes na área de provas Assim que o cantor finalizou a tarefa, o apresentador fez contato com ele Música 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 Música